E a partir desta semana, o Revista começa uma série de reportagens sobre o ensino superior adventista no Brasil. O repórter Myron Otton, junto com a equipe de jornalistas dos internatos, vão mostrar histórias desta fase da vida. E em clima de vestibular, você vai saber como os jovens têm se preparado para o futuro que vai além do ensino. Talvez o horizonte seja uma das paisagens mais instigantes para quem quer conhecer o desconhecido, se aventurar e ir mais longe. Na vida também é assim. Para a gente alcançar os nossos sonhos, talvez o primeiro passo seja ingressando em uma faculdade. A partir de hoje, a gente começa uma série de reportagens especiais sobre o ensino superior adventista no Brasil. E nada melhor que neste primeiro capítulo a gente saiba sobre a área de pré-vestibular. Eu te convido a partir de hoje a assistir junto comigo a série Além do Ensino. Estamos na América Latina, especificamente no Brasil. Só neles são ofertados mais de 34 mil cursos de graduação em 2 mil instituições de ensino superior. O que equivale a uma média de 6 milhões de vagas de graduação todos os anos. Na disputa entre elas, os neurônios estão a todo vapor e os nervos a flor da pele. No Paraná, o Felipe, que estuda no Instituto Adventista Paranaense, se sente pressionado. A gente acaba recebendo essa pressão desde que a gente entra no ensino médio. E por isso, a Tássia, que estuda na Faculdade Adventista da Bahia e almeja vaga no curso de Direito, até pensou em mudar. Já considerei Polícia Federal. Ainda é sempre uma opção, as coisas mudam, então eu estou analisando esses aspectos. De volta ao IAP, lá nas terras paranaenses. Será que as coisas vão mudar para a Vitória, que estuda com a mãe, de olho nas notas? Sempre estou ali investigando, né? E acompanho, vou na orientação. Quando eu percebo alguma coisa que está estranha, eu peço para que ela investigue o que está acontecendo. Eu sempre sou muito presente. E quando é que você tira uma nota baixa, a Vitória? Como é que acontece? Às vezes ela sabe antes que eu. Aí ela já fala, tem alguma coisa para me contar? Aí eu tenho, aí eu acabo contando. Às vezes eu conto antes, às vezes eu recebo antes. Mas ela geralmente sabe antes que eu. Já Victor passou por tudo isso. Ele que estudou num colégio Adventista na capital paulista, saiu na frente e conseguiu uma vaga na Universidade Pública de São Paulo, a USP. Ah, eu saí contando para todo mundo, né? Todos eles fazem parte do total de 7,3 milhões de alunos no ensino médio no Brasil. A gente está acostumado só com aquela pressão do dia a dia, de ter que passar no vestibular, de ter que entrar numa faculdade logo, ter que decidir o futuro. Mas será que toda essa tensão tem motivo? Olha, os especialistas afirmam que sim. A busca pela profissionalização aumentou com o passar dos anos. Veja, na década de 60, havia cerca de 100 mil estudantes matriculados no ensino superior no país. Um salto de quase 8 milhões de matrículas em comparação com o ano de 2016. Eles têm muita necessidade de resolver qual é a vida deles do futuro, né? E uma coisa que entra em choque é porque eles estão sendo... Eles chegaram até aqui, eles estão numa escola e eles fazem parte de um sistema educacional e também eles vêm de uma família que os educou para chegar nesse momento e escolher uma carreira de futuro, escolher uma carreira para sempre. Só que eles vivem dentro de uma cultura, de um momento da sociedade em que eles percebem que cada vez mais você tem ícones importantes para eles, celebridades importantes, até mesmo eles já começam a se identificar mais com gente que não tem essa solidez de escolha. Ele é um aluno crítico, é um aluno que lê, é um aluno que ele participa dos processos educacionais. Então, ele faz sugestões, ele traz questionamentos para o professor. Ele não simplesmente chega em sala de aula e recebe tudo aquilo que o professor traz, mas ele participa. Críticos e nativos em tecnologia. Você lembra da Tássia? Apesar de mudar de ideia sobre o curso algumas vezes, ao usar o senso crítico, ela resolveu o papel que a sua profissão vai desenvolver na comunidade local. Na área de direito, é tentar focar nas questões sociais, estar mais próximo da população em si. E continuar aqui pela região, para tentar sanar determinados problemas que eu já consigo identificar no dia a dia. No Paraná, Vitória conta com a ajuda da mãe para estudar. Mas além de ser uma mãe coruja, a Emília também é professora do colégio em que a filha estuda. Na sala dos professores, ali na hora do intervalo, a gente conversa entre si, nós conversamos entre nós mesmos, né? Como é que a Vitória está? Então eu sempre estou ali investigando, né? Então é uma pressão, é uma cobrança e a escola tem que lidar com isso, no sentido de ajudar este menino a ter uma boa formação acadêmica, mas também a não surtar no meio desses estudos, no meio dessa busca, no meio dessa procura. A escola, ela vai procurar mostrar opções para esse jovem e preparar ele para esse momento. Porque para você fazer uma boa escolha, você tem que estar preparado para essa escolha. Cláudia é coordenadora do projeto que auxilia os alunos a se prepararem para o vestibular e o Enem, na Faculdade Adventista da Bahia, a FADBA. Projetos similares também acontecem na Faculdade Adventista de Minas Gerais, a FAD Minas, e no Instituto Adventista do Paraná, o IAP, onde o Felipe estuda. A instituição oferece auxílio psicológico e coaching para desenvolver a maturidade emocional e a produtividade dos alunos. Muitas vezes o aluno tem uma expectativa e ele olha para o teste vocacional dele e dá um resultado totalmente diferente do que ele esperava. E eu preciso ter um profissional para dar esse apoio, porque muitas vezes o aluno chora, ele se desequilibra, porque é uma coisa que ele cria uma expectativa muito grande. E talvez não seja aquela área que realmente combine com a personalidade dele. Na Bahia, além das atividades de reforço e apoio psicológico, a preparação do vestibular inclui lazer e spa para os alunos relaxarem antes das provas. Eles tiveram um dia de lazer, de diversão, de brincadeiras, de lanche. E agora, na véspera do primeiro dia do Enem, no dia 1º de novembro, eles terão o que nós chamamos de relax day. Então, hidroginástica, massagem, um momento de relaxamento mesmo, para que eles cheguem no dia da prova do Enem e consigam fazer uma boa prova. Na capital paulista, Victor realizou o sonho de entrar na USP no curso de Sistemas da Informação pela nota do Enem. Apesar de começar os estudos complementares ainda no 6º ano do Fundamental, o jovem afirma que só estudar não é produtivo. Se você também deixa de lado a vida espiritual, seu desempenho também vai ser menor. Então, o equilíbrio entre todas as áreas e a dedicação forte na área acadêmica é o que leva as pessoas a alcançar os objetivos.